Tô passando aqui pra gravar mais um vídeo Pra mostrar as melancias da minha roça Machixe, melancia Não deu muito não, pessoal Mas deu pra tirar sementes, pessoal Vamos chupar a melancia, pessoal Da minha roça, viu, pessoal? Tchau, tchau, pessoal Se quiser participar é só Seguir no meu canal, viu, pessoal? Muito obrigada pra vocês, tá bom?